Assista mais Nickelodeon no Paramount Plus O Dia das Crianças é pra você! Oba! Quanta generosidade! Então aproveite fazendo o que você mais gosta! Eu achei que tivesse perdido esse gibi! Pode ser fazendo um look show Ou dançando suas músicas preferidas Viva! Seja você criancinha ou um crianção Tinha esquecido a adrenalina dos videogames E não perca o especial Dia das Crianças Nesta quinta, duas da tarde Na Nickelodeon Tá pronto pra se divertir no melhor lugar de todo o universo? Estamos, Capitão! Junte-se a Bob Esponja e seus amigos Em um emocionante passeio pela fenda do biquíni Descubra os lugares mais exóticos Veja os espetáculos mais incríveis E não deixe de provar o icônico hambúrguer de Siri do Siri Cascudo A aventura da sua vida tá te esperando Bob Esponja Calça Quadrada Na Nickelodeon e no Paramount Plus E aí